Escrevo cartaz Escrevo cartaz pro mesmo endereço Chamo teu santo nome em vão no verso Amo, reclamo, protesto, não me calo, grito alto Tropeço na tua frente Deixo rastros em tua porta Jogo pedras em tua vidraça E você se faz de morta Deixo rastros em tua porta Jogo pedras em tua vidraça O tempo passa e pouco importa Sim, guardeira, pele, cliquei, meu amor E eu me peço calma Quero acalmar meu corpo Dentro da tua alma Sim, guardeira, pele, cliquei, meu amor E eu me peço calma Quero acalmar meu corpo Dentro da tua alma Amo, reclamo, protesto, protesto, reclamo Diz a canção que me empresto Não presto, mas eu te amo Te dei amor, é flor, afago Não devo, não nego, não pago Pego tua mão e não me sinto só E não me sinto sem Solidão é mingo a língua de ninguém Só o coração sabe com a direção Que segui na louca estrada Nada, nada brilha como os olhos De quem ama chama Que inflama o dia Poda, poesia, solta a canção Escrevo cartas pro mesmo endereço Chamo o teu santo nome em vão Num verso Amo, reclamo, protesto, não me calo Grito alto, tropeço na tua frente Escrevo cartas pro mesmo endereço Chamo o teu santo nome em vão Num verso Amo, reclamo, protesto, não me calo Grito alto, tropeço na tua frente Deixo rastros em tua porta Jogo pedras em tua vidraça E você se faz de morta Deixo rastros em tua porta Jogo pedras em tua vidraça O tempo passa e o tempo passa O tempo passa e tudo importa Sinto a pele da pele que me queima E eu me peço calma Quero acalmar Quero acalmar meu corpo Dentro da tua alma Dentro da tua alma Dentro da tua alma Dentro da tua alma Tchau, tchau! 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 Obrigado.